Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, estamos já em 31 pessoas, muito bom, me façam um joinha só para saber se eu estou, se vocês estão escutando direitinho, vendo direitinho, se está tudo certo, beleza, muito bom ver vocês aqui, esse é um dia muito especial para nós, tanto para mim quanto para as alunas do curso e a gente vai, eu vou explicar daqui a pouquinho como é que vai ser a programação, acho que vocês já viram, mas já queria deixar boas-vindas para vocês, eu vou compartilhar minha tela aqui e vou mostrar para vocês esses nossos primeiros passos aqui. A gente começa fazendo um check-in, eu gosto sempre de fazer, quem já acompanha as minhas coisas sabe que eu gosto sempre de fazer esse momento de... A gente abre os nossos encontros, aí tem o conteúdo e depois a gente encerra para assimilar os efeitos e a gente começa definindo essa intenção e chegando no aqui e agora, porque quando a gente consegue estar mais presente, a gente é muito mais efetivo no que a gente faz. Então, vou pedir para que vocês digitem um chat, quem puder, quem quiser, aqui é um espaço seguro, digitar de onde vocês estão falando para a gente saber de onde estão vindo as pessoas, porque a gente tem... Eu moro na Holanda, aí a Lu está falando da Alemanha e aí tem vários lugares do Brasil também no curso, tem Santa Catarina, tem São Paulo, então é bom a gente ver assim de onde é que vocês estão falando, Jundiaí, interior de Santa Catarina, Mogi das Cruzes, São Paulo. E aí a segunda pergunta, e pode colocando aí também, e aí depois, como que tu está te sentindo nesse momento? Quem é que tu veio assistir? Porque eu acho que boa parte das pessoas que estão aqui foram convidadas por uma das alunas ou por mim mesma, então para saber se vocês vieram assistir alguém especial e também para as nossas alunas verem que tu está aqui, e deixar um incentivo também para as nossas panelistas, para elas arrasarem mais ainda. A Lívia diz que veio através da Dani, a Mari está muito feliz, de assistir em todas, em especial a Psy, que é aluna do curso, a Isa, muito bom. Sibeli Castro, maravilhosa. Então, podem manter e ir colocando de onde é que vocês são. E aí eu quero passar para um outro momento que eu também gosto muito de fazer, enquanto a gente faz esse check-in, a gente já começa a fazer uma transição, enquanto as pessoas vão chegando, enfim. A gente vai agora fazer um exercício de respiração, que eu também procuro fazer sempre antes de começar alguma coisa importante, porque quando a gente consegue organizar e se sentir mais presente, a gente pensa melhor, intui melhor, fala melhor, trabalha melhor. Então, eu quero pedir para que vocês... quem... deixa eu ver, deixa eu botar na garota para ver a carinha de vocês todos. Quem aqui já tem familiaridade com meditação, coloca... diz que sim, e quem ainda não, diz que não. Tá, então, eu acho que está todo mundo mais ou menos, tem algumas, assim. Então, assim, quem ainda não está muito familiarizado, fica tranquilo, eu... eu achava que eu não tinha, que eu não sabia meditar e que eu era muito ansiosa, muito editada para meditar. Mas... pensar nos exercícios de respiração e fazer exercício de respiração é algo que me ajuda muito, porque é uma coisa mais curta, mais simples do que a... o que a gente normalmente enxerga como meditação e tem um benefício muito bom. Então, a gente vai fazer esse exercício agora juntos aqui e vocês podem depois levar para a vida de vocês e fazer sempre que sentir que seja importante. A gente começa ajustando nossa posição aqui na cadeira, onde tu estiver sentado, de preferência o ossinho do bumbum encostando no assento, já dá uma ajeitadinha na postura e aí esse momento já serve também para a gente se conscientizar de como é que a gente está sentado e como é que a gente está nesse momento presente. Rola os ombros para trás, para dar uma aliviada, às vezes a gente carrega muita tensão nos ombros. E aí levanta um pouquinho o queixo e aí vai fechando os olhos devagarinho, se tu puder, se não puder fechar os olhos, mira num ponto fixo à tua frente. E aos pouquinhos já vai direcionando, essa tua tensão, começa prestando atenção nos sons que estão na tua volta e aí aos pouquinhos tu vai direcionando e voltando a tua tensão internamente. Primeiro, observa a tua respiração, não tenta mudar, não julga, só observa nesse momento. Presta atenção se a respiração, se o ar é frio ou quente, se é uma sensação de frio ou calor, quando o ar entra, quando o ar sai. Onde que tu sente a respiração? Se a respiração está profunda ou está um pouco mais rasa, rápida. Só observa. Esse momento é muito importante porque a gente, com esse simples ato de parar e prestar atenção na respiração, a gente manda uma mensagem para o nosso sistema nervoso de que a gente está em segurança. E isso é muito, muito importante para a gente conseguir administrar o nosso estresse. Agora a gente vai fazer um exercício que é o 3, 2, 1. A gente faz três respirações profundas. Depois a gente tem duas coisas pelas quais a gente é grata e uma intenção para esse encontro. Então, três respirações profundas. Inspira pelo nariz. Quando achar que já foi tudo, inspira um pouco mais. Inala bem profundamente, bem grande. E vai exalando pela boca bem devagarinho, esvaziando o balão. Quando achar que já esvaziou, exala mais um pouquinho. Espera um pouquinho antes da próxima inalação. Inala profundamente. Exala completamente. Faz mais um ciclo no teu tempo. E aí retoma o ritmo natural da tua respiração. A gente faz o 3, agora a gente faz o 2, que é... Te conecta com duas coisas pelas quais tu tem profunda gratidão. Podem ser coisas grandiosas, mas podem ser coisas muito simples, como ter acesso à internet para a gente estar aqui juntos hoje. Ter tido um almoço bom, um café da manhã bom. Alguém que esteja perto de ti, que te ajude. Alguma coisa que tenha acontecido recentemente. Algo que seja grato a ti mesmo. Escolhe duas cores. Te coloca inteiramente nessas coisas, nesses acontecimentos, nesses fatos. Sente essa gratidão em todo o teu corpo. Como é que é essa sensação? E aí a gente fez o 3, o 2 e o 1 é definir uma intenção para esse encontro de hoje, para esse momento que estamos todos aqui reunidos em vários lugares do Brasil e do mundo. Muito importante, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente definir essa intenção. Mesmo que às vezes outras coisas aconteçam e a gente não siga o plano, é importante que a gente tenha algum nível de intenção e de saber para onde a gente quer ir. Inspira e expira profundamente. Volta a ouvir os sons na tua volta. Vai mexendo os dedos dos pés e das mãos. Boceja, se precisar. Tem gente bocejando agora, eu já quis bocejar também. E vai abrindo os olhos. Espreguiça, bem espreguiçado. Bom dia! Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos em quase 40 pessoas nesse webinário. Que coisa mais linda, que sucesso. Muito bom, muito, muito bom. Agradeço a presença de todos vocês aqui. E agora, embora. Os objetivos desse webinário são celebrar a conclusão do curso pela primeira turma. e as mulheres maravilhosas que fizeram parte dela. Consolidar os aprendizados, já que a gente aprende ensinando. Existem várias formas de a gente aprender e já é testado e comprovado que ensinar é a mais eficaz delas. Posicionar-se como uma figura crítica sobre os modelos de trabalho atuais e em busca de formatos que sejam mais saudáveis e mais justos para todo mundo. Compartilhar insights que tenham sido importantes, obtidos no decorrer desses encontros e dos exercícios. e multiplicar a reflexão a respeito de novos jeitos de se relacionar com o trabalho. A programação, que vocês já conhecem, eu vou fazer o painel de abertura daqui a pouquinho. Depois eu vou passar a palavra para a Isa, Isabela Mitter, que é psicóloga. Ela vai falar sobre identidade, missão e trabalho. A Dani vai contar a história dela, de como ela ressignificou a relação dela com o trabalho depois da burnout. A Eliane vai falar sobre o trabalho do cuidado. A Ju vai falar sobre expressão autêntica e rede de apoio. A Lu vai contar sobre a experiência dela no caminho de Santiago, de Compostela, e como isso redefiniu a relação dela com o trabalho e o que isso tem reverberado até hoje na vida dela. E a Sibeli vai encerrar falando sobre pessoas inteiras e indústria 4.0. E aí depois a gente faz o nosso check-out, assim como a gente está fazendo o check-in agora. E aí eu já vou fazer o check-out. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat antes da gente ir. A Daiane está dizendo que veio através de mim no grupo do WhatsApp, empolgada com o que vamos aprender. A Eli, a Carla está em Hofdrop, aqui na Holanda. Estamos, eu tenho que fazer um mapa depois de todas as aplicações de todo mundo. Eu adoro essa experiência de a gente ter lugares de vários, ter presença de vários lugares diferentes. Fico muito honrada. Preciso servir minha água, gente, porque, assim, essa garrafa, eu juro pra vocês, ela está cheinha aqui e ela vai esvaziar até o final da binária, porque esse é o único... E já é a segunda que eu estou tomando hoje. Haja água para este camelo que sou eu. Rogério, marido da Dani, bem-vindo! Que bom te ter aqui! Vamos começar com essa que você fala. Eu vou comentar um pouco sobre alguns caminhos possíveis para o cultivo de uma relação mais saudável com o trabalho, trazer um pouco dos aprendizados que eu tive com essa turma em específico. E eu vou finalizar lendo o meu manifesto profissional. Na última aula do curso, no último encontro do curso, a gente escreve o nosso manifesto profissional. E aí eu vou ler o meu e depois a gente pode... Eu sei que tem algumas que vão ler os seus também. No futuro próximo, a gente pode ir acessando das outras pessoas. E quando eu chegar no manifesto, eu vou explicar para vocês também o que é um manifesto, né? Que talvez seja uma palavra meio nova para algumas pessoas. Antes de entrar no tema desse painel, eu preciso fazer alguns agradecimentos. Esse slide, ele vem da aula... Da terceira aula. O título da aula é Você não precisa fazer tudo sozinha. E esse foi um insight muito transformador que eu tive porque eu, por ser uma pessoa que gosta muito de controlar, eu ainda tenho muita dificuldade em delegar. Mas eu comecei a perceber como é muito mais poderoso e como é muito mais saudável a gente conseguir se apoiar em outras pessoas. E a gente conseguir ter essa rede de apoio, que seja apoio emocional, que seja apoio, às vezes, financeiro, em alguns momentos que a gente precisa, sim. Apoio de recursos, de emprestar o cérebro de alguém um pouco para trocar alguma ideia. E esse grupo também foi uma experiência muito importante para me relembrar isso. De como é importante a gente compartilhar. E por mais que eu tenha feito muita coisa sozinha nesse curso, eu organizei, ministrei, subi vídeo, fiz para apresentação, um monte de coisa, eu não fiz ele todo sozinho. Então, eu preciso primeiro agradecer a Anaí Camargo, que trabalha comigo como assistente. Hoje, ela está se mudando. A gente tinha marcado o webinário para outro dia e a gente remarcou para hoje. E ela disse, cara, eu vou estar me mudando bem no dia, mas eu queria muito assistir. Então, ela vai assistir a gravação e eu quero mandar um agradecimento muito especial para ela, porque desde quando eu ainda estava sem saber, querendo compartilhar algumas coisas que eu aprendia e querendo trazer para o mundo, de alguma forma, isso tudo e compor esse conteúdo, ela já super me incentivava. Ela esteve em todas as aulas, ela super apoiou todo mundo, interagiu com as alunas. Então, foi fundamental a participação dela. A Mariana Nascimento, que está aqui, a Mari, incrível, maravilhosa, musa. Eu estava muito paralisada com o conteúdo do curso e um dia ela me chamou para conversar e a gente falou por 40 minutos e a divulgação do curso saiu literalmente no dia seguinte. Então, às vezes, a gente só precisa trocar uma ideia de 20, 30 minutos com alguém e a coisa sai do papel e a gente conseguir contar com essas pessoas realmente não tem preço. Agradecer as alunas que estão aqui hoje, a Juliane Gonçalves, a Dani Santos, a Eliane Jbikowski, a Luísa Schäfer, a Fidel Sanches, a Isabela Mitterer e também as alunas que não estão aqui, mas que também participaram de alguns ou de todos os módulos do curso, a Marina Ramalho, a Isabel Brito e a Maria Eduarda Pessoa, que também contribuíram de alguma forma. Às quartas-feiras, eu tenho um co-working virtual que, junto com um grupo que a Juliane Gonçalves fez de colaboração entre empreendedores, virou o nosso co-working de quarta-feira, que a gente faz no Zoom, e se tornou uma rede de apoio imprescindível, porque às vezes empreender pode ser muito solitário, principalmente em tempos de isolamento, e foi realmente uma das primeiras coisas que eu fiz na minha vida que eu consegui manter consistência, porque eu não tenho muita facilidade de manter consistência. E o co-working é algo que faça chuva, faça sol, a não ser que eu esteja de férias, mas em qualquer outra condição, a gente abre a sala sempre no mesmo bate-horário, sempre no mesmo bate-link, e isso é algo que nos mantém em movimento e a gente consegue se ajudar muito lá. A Juliana Moreira, que é psicóloga, que tem doutorado em saúde do trabalhador e tem feito uma pesquisa incrível sobre o burnout, ela ia falar, mas ela vai falar no próximo webinário, e a Thais Reale, que fez uma pesquisa sobre o futuro do trabalho, elas também farão no próximo, mas eu aprendi muito com elas, aprendo muito com elas e quero agradecer também. E todas as pessoas que apoiam o conteúdo de alguma forma, a colaboração é muito mais forte do que a gente imagina. Então, queria começar por isso, porque é realmente algo muito transformador quando a gente se dá conta, que a gente pode confiar nas pessoas, depois que a gente passa por um burnout, pode ser muito difícil confiar. E eu sei disso, porque muitas vezes quando a gente adoece, a gente passou por algum abuso, algum assédio, conseguir retomar essa confiança nas pessoas e conseguir contar com o outro novamente é algo que realmente não tem preço. Já tomei quase todo o meu tempo só nos agradecimentos, então vamos lá. A minha missão com esse curso era, nessa turma e vai ser nas próximas, uma visão crítica sobre a nossa relação com o trabalho em busca de algo mais saudável, integralmente, que faça sentido para você e para o mundo. Promover a conscientização e multiplicar a reflexão a respeito de novos jeitos de trabalhar e de se relacionar com essa dimensão que é tão importante nas nossas vidas. No webinário sobre burnout, que eu fiz alguns meses atrás, eu trouxe essa ideia das oito áreas estratégicas e algo que pautou muito do curso. Tem um teste, inclusive, que quem se inscreveu recebeu por e-mail, que é um teste para avaliar como é que se relaciona com o trabalho. E entre, quando a gente pensa nos caminhos possíveis para cultivar uma relação do melhor com o trabalho, ter a consciência dessas áreas é algo muito importante. Seis dessas áreas, tirando a identidade de descanso que estão aqui na esquerda, essas duas foram incluídas por mim, as outras seis, elas fazem parte de uma pesquisa feita pela Cristina Masler, que é a maior referência viva hoje em termos de síndrome de burnout em relação com o trabalho. É uma metodologia que ela já usa há muitos anos e que ela tem pesquisado isso há muitos anos. Ela é professora em Berkeley, na Califórnia. E ela desenvolveu essas seis áreas estratégicas. E eu, pela minha experiência pessoal, por algumas leituras e algumas influências da psicanálise, eu acabei trazendo outras duas que eu acredito que também sejam muito importantes. E é importante que a gente observe cada uma dessas dimensões. Obviamente que eu não vou poder entrar em profundidade, nelas aqui, mas é importante que a gente tenha consciência dessas áreas e que a gente procure perceber onde, porque normalmente o problema está em alguma coisa específica. E aí a questão é que existe o que o trabalho, e aí pode ser a empresa ou pode ser o teu trabalho autônomo, tem como identidade, autonomia em cada uma dessas áreas, e o que tu gostaria, o que para ti faz sentido. E às vezes existe uma incompatibilidade. O que a gente precisa tratar, o que a gente precisa observar, é que nível de incompatibilidade isso está acontecendo, e se é possível que a gente torne isso mais compatível. Então, quando a gente fala de identidade, a gente fala sobre, eu consigo ser quem eu sou no meu trabalho? Eu consigo expressar quem eu sou no meu trabalho? Existe uma mentira que a gente perpetua por muito tempo, que é a mentira do, tu tem que deixar a tua vida pessoal na porta, porque a gente não deixa a vida profissional na porta, é tudo uma coisa só. E a gente por muito tempo se forçou a ser uma outra pessoa e assumir uma persona dentro do nosso trabalho. Mas isso é muito exaustivo. Isso acaba implicando em uma coisa chamada trabalho emocional, que no inglês é emotional labor, que é quando tu precisa envolver as tuas emoções para sentir coisas que tu não normalmente sentiria, mas que por causa do trabalho tu precisa sentir. E isso cansa muito, faz muito mal. Quando a gente fala de autonomia, é como eu consigo, eu tenho algum nível de controle sobre o meu trabalho, ou eu preciso obedecer ao que alguém manda? E aí, todas essas dimensões, elas têm a ver com compatibilidade. Não quer dizer que a empresa precisa dar autonomia para todo mundo, mas ela tem que ter compatibilidade com a tua necessidade de autonomia e com a tua necessidade de identidade. E aí a gente vai indo para as outras áreas. Recompensa que é, existe uma clareza em relação a como que tu pode crescer naquela empresa, o feedback que tu recebe, o que tu dá, tu consegue receber, o que tu dá por esse trabalho, tu recebe de alguma forma, tu recebe esse reconhecimento, as pessoas dizem que tu está fazendo um bom trabalho. Eu recebi uma mensagem no LinkedIn, recentemente, de alguém que era cliente, e que me elogiou muito sobre a profissional que eu era no lugar onde eu tive o burnout. E eu fiquei chocada, eu ainda estou, na verdade, fiquei chocada, de ter sido tão elogiada, porque o trauma foi tão grande que eu perdi a noção de que eu era uma pessoa competente. E também porque, quando eu tinha uma relação com aquele cliente, nenhuma pessoa daquele cliente me elogiava. Porque nessa relação parece que tu só pode reclamar. E olha como a gente perde de se ajudar. Por isso que eu pedia o incentivo, e quem quiser ainda continuar incentivando as nossas finalistas, como é importante a gente reconhecer as pessoas. Reconhecer o que cada uma tem de bom. A gente se reconhecer, mas reconhecer também no outro o que tem de bom. A justiça fala por si só, que daí a gente envolve questões éticas. O senso de comunidade, tu te sente sozinho, tu te sente acolhido no teu ambiente de trabalho, tu sente que tu tem interações solidárias com essas pessoas, e que não é só falar de trabalho. Carga de trabalho, está compatível ou está incompatível contigo? Estão te pedindo demais, ou às vezes de menos? Existe um espectro entre um trabalho que é fácil demais, ou que é tedioso demais, e um trabalho que é desafiador, complexo, e que te cobra demais. E a gente precisa sempre procurar onde é que está esse meio termo, que é algo que não te deixa entediado, mas que também não te cria uma sensação de que tu não consegue dar conta. Não é fácil. Essas coisas todas que eu digo, elas não são o lugar onde a gente chega, elas são o processo da gente em busca disso. Depois a gente tem um sentido, que é muito, muito importante, que é por que eu faço o que eu faço, será que o que eu faço tem alguma diferença no mundo? E aí as últimas duas, que são as minhas adições, by Carol Mewter, descanso e lazer. Porque a gente realmente tem uma visão muito equivocada sobre o descanso, a gente acha que descansar é para os fracos, que descansar é ruim, que descansar é pecado, e isso não é verdade, não poderia ser mais mentira. tem muitos interesses por trás, de querer fazer a gente se arrebentar trabalhando, mas a gente não precisa mais agir de acordo com esses interesses. E, por último, a identidade, que na verdade eu já tinha falado, então a gente fechou o ciclo, e aí a gente, e aí essas são as áreas estratégicas. Essa turma, antes de eu falar da turma, esse aqui é um gráfico de uma pesquisa da Masler, que ela mostra que quando existe compatibilidade, então as barrinhas estão todas para cima, é quando existe compatibilidade, quando está incompatível as barrinhas vão para baixo. E existe uma correlação clara entre uma equipe que está engajada e alta compatibilidade, e uma equipe que está realmente exausta, esgotada e a incompatibilidade. Então, quanto mais a gente consegue buscar compatibilidade entre essas áreas, melhor a gente consegue performar no trabalho e melhor a nossa relação com o trabalho. Sobre a turma, a gente fez um teste lá no começo, inclusive na próxima turma eu vou pedir para fazer um teste antes do webinário final para a gente poder fazer essa comparação, de quais são as áreas que têm maior incompatibilidade, porque a gente consegue daí saber onde focar. E aí, carga de trabalho, descanso e lazer foram as que mais apareceram, e descanso e lazer apareceu assim, de forma gritante, porque é o que eu falei, a gente não se permite descansar, a gente acha que descansar é ruim, descansar é errado, e se tirar alguma coisa da minha fala de hoje é que descansar é importante, digno, e está inclusive na Declaração dos Direitos Humanos. Minhas maiores lições com essa turma, antes de eu ir para o meu manifesto, na primeira aula a gente falou sobre identidade, e eu percebi como era importante, eu faço um exercício que vem da psicanálise, em que a gente observa o nosso eu competente e o nosso eu real. E às vezes, essas pessoas, esses dois eus, são completamente diferentes. E como é importante que a gente reconcilie essa pessoa que a gente acha que o mundo espera que a gente seja, ou que o mundo realmente espera que a gente seja, e quem a gente realmente quer ser. É possível a gente fazer essa reconciliação, é um trabalho diário, mas é muito importante, muito saudável que a gente faça isso. A gente não precisa se fragmentar ou nos diminuir para acabar em algum lugar. Esse foi um aprendizado que eu tive pessoalmente produzindo esse curso, porque eu consegui juntar planilha com manifesto, com música, com escrita, com fala, com piada, com teste, com isso, com aquilo. Várias coisas que talvez alguém fosse pensar que não tem nada a ver uma coisa com a outra, se complementam. E eu acho que às vezes a gente acaba querendo deixar de lado uma parte nossa. Ah não, mas isso aqui, esse perfil do Instagram é só para isso aqui, esse aqui é só para isso. Mas por que eu não posso juntar? Essas duas coisas, elas se fortalecem quando eu junto. E isso foi um aprendizado que eu tive muito importante nisso. Os conceitos que a gente introjeta sobre descanso e lazer não nos servem mais. A colaboração permite o cultivo de novos mundos. Os rituais são fundamentais. Então, eu sempre procuro fazer o check-in, a respiração. Às vezes eu esquecia, e aí eu voltava e dizia, agora a gente para para respirar. Ter esse ritual, esse nosso momento aqui, como uma celebração, é muito importante, porque faz com que a gente tenha um outro nível de consciência sobre o que a gente está fazendo. E nos coloca muito mais presentes no que a gente está fazendo. E uma reflexão crítica sobre a nossa relação com o trabalho é realmente muito urgente, porque em todas as aulas eu falava da gente multiplicar essa mensagem, compartilhar com outras pessoas as reflexões, e a gente vê que realmente é muito importante que a gente fale sobre isso. E aí, na página lá, eu falo sobre as minhas premissas com o trabalho. Eu vou passar essa, porque eu já estou falando há muito tempo, e eu quero só encerrar com o meu manifesto profissional. Antes de passar a palavra para a Izzy, para as nossas alunas lindas e maravilhosas, e aí eu vou ler aqui para encerrar minha participação. Eu carrego comigo uma utopia, a de que todos nós, sem exceção nenhuma, em qualquer lugar do planeta, temos direito a uma vida que nos faça sorrir. Uma vida que faça jus ao sangue que corre nas nossas veias, que celebra a incrível série de coincidências que culminou em estarmos aqui e agora, bem do jeitinho que estamos. É uma ousadia e tanto buscar pelo lado bom das coisas e das pessoas. Custa, às vezes, mas existe beleza na sombra de uma toalha estendida no varal, no caminhar das crianças na rua, na vista que só a gente tem aqui da nossa janela. A beleza dos momentos não tem a ver com a perfeição estética ou com a simetria, tem a ver com o que simboliza. A existência é essa, é aqui, é agora. Não há por que ter pressa, não há por que correr cegamente atrás de um sonho que não foi nem você quem sonhou. Quando eu desisti de tentar ser quem eu não era, eu entendi que o mundo era grande, potente, abundante. Quando eu entendi que não precisava ser outra coisa além de eu mesma, eu aprendi que a maior riqueza que existe é a do afeto. Percebi que era possível escrever a minha história com as minhas próprias mãos. Que estar viva é ouvir uma música que toca o coração, é conversar com alguém que a gente ama sem hora ou sem agenda, é sentir os raios do sol brilhando no rosto. O mundo precisa que a gente seja a gente. Quando nos permitimos ser nós mesmos, quando começamos a acreditar na gente, transformamos empecilhos em oportunidades, tropeços em passos de dança, fracassos em lições. Nos tornamos mais gentis conosco com o mundo, cuidamos de estar bem e de fazer bem, criamos coragem para dizer o que precisa ser dito. Temos olhos para ver a vida vencendo, o coração aberto para receber as lições do caminho, a cabeça boa para contribuir de formas inimagináveis. Entendemos que todos somos um, acreditamos que dá para ser diferente, encontramos as palavras e sorrimos com a vida. Muito obrigada! Legenda por Sônia Ruberti